A primeira vez que eu vi o pastor Sebastião, eu estava ensinando ele, eu vi ele era jovem, eu vi no jornal, última hora, em nota de redação, eu estava dando a introdução, e ao ver ele, eu vi que o cabelo dele era branco, eu não conhecia. E me falaram que se ele morresse, acabava a doutrina. E eu pensei, ele já está velho, não vai aguentar. E eu perguntei como que era ser pastor hoje, eu estou falando isso aqui ao público, mas não é coisa que a gente deve falar. Eu tinha 20 anos naquela época, eu estava casado também. A irmã falou que se ele partisse, acabava a doutrina, e eu fiquei muito triste, porque eu pensei, meu Deus. E perguntei para ela como faria para ser pastor, ela era uma pessoa que muito me ajudou. Eu falei, olha, você é separado, você tem que ir lá, responder muitas perguntas bíblicas, tem um custo lá. Eu pensei, eu nunca vou ser. Então, eu fui para casa, e eu vi esse jornal, me lembro, foi de manhã, 9 horas da manhã. E eu fiquei preocupado com aquilo. E eu tinha 20 anos, e eu calculei que eu viveria 40, por causa da minha mãe. E partiu com 45, eu falei, deve que eu tenha 40. Então, eu falei, senhor, eu tenho 20 anos, e o pastor, naquela época, parece que ele tinha em torno de 70 anos, alguma coisa. Mas, o senhor, e a irmã falou, que ele vai, se ele morrer, acaba a doutrina. Então, o senhor pega os meus e dá para ele, para ele viver, né? Para a doutrina não acabar. Porque se a doutrina acabar, acaba a igreja. E a igreja mudou a minha vida, através da pregação do Evangelho. Eu não posso ser egoísta de querer a igreja só para mim. Mas, eu ingressei em doutrina. Então, eu orei o senhor Deus e doei. E fiquei tranquilo. Eu passei no papel, assim, na oração, tranquilo. Eu sabia o que eu estava fazendo, porque eu conheço o poder da oração, quando eu sei Jesus. Então, Marcos 11, 24, que é o meu design início. Então, eu fiz esse propósito com Deus. Passou o tempo, eu já era obreiro. E eu vim aqui, amando do nosso pastor-presidente, trazer para o pastor uma lembrança do aniversário. E a gente foi na casa dele e foi o primeiro contato que eu tive com o pastor Sebastião. Mas, eu sempre fui assim, rápido e rasteirei ligeiro para não dar problema. Então, quando eu já trouxe, e ele não estava, e aí falou, ele está vindo. Eu esperei vir um homem frágil, cansado, mancando pela idade. E vê aquele homem como uma águia. Aplausos do senhor com aquela voz. Quando ele pegou na minha mão, eu falei, vou embora. Porque aí eu voltei. E no carro, eu não pensei em outra coisa. Eu falei, mas fiquei sem graça de perguntar para o senhor. Mas, à noite, dobrando o joelho, eu falei, senhor, o senhor pegou os 20 anos e deu para ele mesmo? Já era obreiro, né? Eu perguntei, e o senhor falou, para cada tempo, eu tenho um homem. Para cada período, eu tenho homens. Eu tenho um homem para usar. Então, o que o senhor Deus fez entender assim, era a vida dele, o pastor Sebastião. E logo após, eu vim. Eu nunca contei isso para ninguém. Mas, aí, a primeira vez que eu preguei no tempo, o Sede também, que ele estava, eu tremi. Eu não sabia. E quando eu cheguei, eu preguei, abracei, cumprimentei ele. Naquele dia, eu pensei que o outro ia pregar. E ali estavam vários pregadores. Então, dali nasceu o momento em que o pastor Sebastião me viu me ministrar pela primeira vez diretamente. Ele já me conhecia, ele falou que já me conhecia. Depois, posteriormente, fiquei sabendo. E, a partir de então, eu comecei a ministrar em Cuiabá. No tempo, o Sede, todo ano, nas escolas bíblicas. E nunca mais parei. E sempre, 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 ouvindo ele, eu nunca vi o pastor Sebastião fazer coisas erradas. Desde as primeiras convenções que vi, eu nunca vi o pastor Sebastião brincar com as coisas de Deus. Olha que eu tenho pouco tempo. Aqui tem pessoas que foram criadas com o pastor Sebastião. Mas eu acompanho o pastor Sebastião desde quando eu aceitei Jesus, de longe e de perto. Eu nunca vi o pastor Sebastião tratar as coisas de Deus sem o devido zelo. O pastor Sebastião, para mim, é o maior pastor que a Assembleia de Deus teve no Brasil. E eu não falo do meu tempo. Eu falo de todos os tempos. Com todo respeito aos missionários Daniel Berg e Gunnar Ving, que são grandes homens. Mas, lendo a história da Assembleia de Deus, que já li e reli, hoje, eu digo de bastante Jesus. Não quero dizer, estou fazendo política. Para mim, o pastor Sebastião foi o maior pastor que a Assembleia de Deus teve no Brasil. Porque foi um homem pregador do evangelho, evangelista, doutor da palavra, construtor. Um homem que chegou para cá em 1974. E, durante 40 anos, o pastor Sebastião, em Cuiabá, hoje, tem mais de 400 templos. Calcula aí, em 40 anos, 400 templos, sem falar no estado de Mato Grosso. E, se você entrar em Cuiabá e Mato Grosso, você percebe que os templos são grandiosos. Eles são grandiosos. Então, o pastor Sebastião, para mim, é nível de Moisés. Inclusive, a partida dele foi de uma forma muito...